Para começar o vídeo, eu quero avisar que isso não é um tutorial de fazer tatuagem. Oi gente, tudo bom? Então, pra quem não sabe, eu sou tatuadora, iniciante, fiz cursos e hoje vai ser minha primeira autotatuagem. Eu vou fazer aqui no braço, na parte de dentro. Não vai ser muito fácil, por isso que a minha irmã vai me ajudar. Elas vão ser umas flores e eu quero que ela passe um pouco pra... Calma. Nessa região e sobe um pouquinho aqui, ó. O que é? Aqui tá minha impressora. Aqui eu tenho as biqueiras e as agulhas. Eu não sei ainda o tamanho de agulha que eu vou usar. E aqui dentro tá minhas maquininhas. Eu uso a Pop. Ó gente, aqui tá a imagem. Eu montei pelo Canva dois tamanhos, que eu acho que vai ser bom. Qualquer coisa eu faço de novo, vou imprimir duas folhas. Isso, cópia, é uma. Não seria duas. Tudo. Tá, beleza. Vou mandar imprimir e ver como fica. Gente, aqui dois tamanhos. Esse é o menor e esse é o maior. Eu acho que vai ter que ser o menor. Se não, eu vou ter que imprimir o menor ainda, porque eu acho que vai ser grande demais. Por início, eu tô com medo de não aguentar a dor, cara. Então eu vou imprimir o menor do que esse. Eu imprimi isso aqui, que é pra colocar mais aqui em cima. Pra fazer a voltinha. E as borboletas, caso eu queira colocar mais perto da flor, pra linkar as tatuagens. Que eu quero que elas se linkem. Ó, imprimi essas duas. Essa aqui ficou bom até, mas eu queria um pouquinho maior. Eu não vou conseguir colocar. Ficou assim, eu acho que vai ter que ser essa. Porque eu não vou imprimir de novo só pra ficar um centímetro a mais. Porque, ó. Tá vendo? Ela tem só essa diferencinha aqui de tamanho. Olha, ela vai o braço inteiro. Aí eu acho que não. É melhor fazer a menor e depois eu posso aumentar ela. Colocar mais uma ou outra flor. Ó, gente. Vou tirar o decalque agora. Essa folha eu já tô quase nos últimos resquícios que eu posso usar ela. Vou usar a piseira 07, porque é mais fácil de tirar o decalque com a 07. Aí fica atrás. Isso aqui é o decalque. Gente, eu acabei de tirar o decalque. Minha mão ficou assim. Eu vou ter que passar um álcool. Agora eu vou pegar tudo que eu preciso. Vou pegar um batoque. Vou pegar um palito. Vou pegar um elástico. Esse negócio que eu nunca vou lembrar o nome. E uma lâmina pra gente depilar meu braço. Daqui eu vou levar a tinta. Isso. Na real eu vou ter que levar todos esses produtos. Aqui, o plástico. Aqui embaixo, não. Isso aqui, ó. É o que eu dou pras pessoinhas. Pós-tattoo. Muito top, né? Ó, gente. Só pra não precisar levar a lâmina lá pra cima. Porque, sei lá. Não quero. Muita preguiça. Eu vou já depilar aqui. Porque eu tenho que usar um produto, né? Vou pegar o prep. Eu vou tentar não tentar parecer um tutorial ao máximo possível. Mas eu quero mostrar o que eu tô fazendo. Mas sem parecer um tutorial, cara. Por favor. Aqui nessa minha região eu não tenho muito pelo. Mas eu vou tirar porque é o calçom. Como aí? Próximo, eu vou aplicar um pouquinho só de álcool pra esterilizar a pele. Eu vou colar meu decalque agora. Eu uso o ite aqui. Vamos colocar bastante. Já vou pegar o meu papel pra apoiar. Espalha. Puts. Tô com medo. Eu não fiz nenhuma marcação. Meio errado, não. Nossa. Olha minhas veias. Ai, que agoninho. Tatuar minha própria veia. Não. Eu vou... Eu vou... Calma, galera. Até porque fica uma merda com o decalque duas vezes. Cara, eu acho que é isso. Eu queria tortinha assim porque depois eu consigo subir e carcar o traço. Gente, montei tudo aqui. Eu vou ligar todas as luzes possíveis aqui, ó. Vai ficar assim meu braço. Eu vou colocar uma borboleta aqui e uma borboleta do lado de cá. Só que eu vou colar depois porque como a tatuagem é muito grande, o decalque vai saindo. E daí eu vou colar depois pra facilitar a minha vida e o decalque não ficar todo cagado. E talvez se não é muito dano e exista das borboletas, mas vida que segue. Aqui, ó. Eu vou colocar minha tinta aqui. E eu, assim, ó. Tenho duas bancadas. Aqui também tá com plástico. Aqui tá com plástico. Tudo eu esterilizei já. Mesmo sendo pra mim, eu tô muito nervosa. Tipo assim, se der ruim a minha própria tatuagem, eu vou ficar muito, muito barra. Assim, essa luva é um inferno de colocar. Eu vou só colocar numa mão porque a outra eu não vou sujar. Eu vou botar minha tinta aqui, ó. Esse processo eu não quero mostrar porque não é um tutorial como eu disse, né? Mas, ó. Vou colocar tinta preta. Maria, tá me dando agonhice aqui. Ai, eu vou morrer de nervosidade. Tá me dando agonhice aqui. Minha mão tá fechada, tá me dando agonhice. Tá novo, tá doendo o braço. Ó, cara, vou ligar a máquina aqui, ó. Tá funcionando, ó. Esse barulhinho é a minha vida de fazer em outras coisas, em outras pessoas. Mas em mim, puta merda. Pra gravar, eu vou botar um pouquinho de tinta. Onde é que eu vou começar? Vou usar pra mim. Ai, meu Deus. Puta merda. Agora eu tô me atrapalhando. Para. Ai, Marcelinho. É sério que dói? Não. Nem chincou, nem chincou. Não, eu acho que nem pegou mesmo, mas já tava dando uma... Tipo, eu tava sentindo a agulha entrar em mim e ainda a dor da agulha... Puta merda. Cara, não vou desistir, hein? Por favor. Vai lá. Vou ficar sentindo o teu braço pulsando. Tu conseguiu entender? O braço dá pra sentir pulsando. Ai, cara. Pegou? Eu vou acelerar. Ai, cara. Olha, gente, não tá pegando bem. Eu não sei se é que como eu que tô tatuando, eu não tô indo muito fundo, mas eu já ainda tô tremendo. Não dói tanto, mas é muito agoniante ver a agulha entrando em si. Ó, aqui não tá pegando muito bem. Eu vou fazer um traço bem de pertinho pra vocês verem. Não sei se dá pra ver bem pertinho. Pegou só um pouquinho ali, mas é isso, cara. Ó, gente, tá ficando assim. Eu vou botar o tempo de tatuagem aqui na tela. Esse é o rascunho, tá? Eu faço linhas bem fininhas. Bem fininhas, algumas estão mais grossas pela posição que a agulha vai. Daí eu tiro o decalque e aí eu faço realmente a tatuagem. Mas aqui pegou bem, ó, porque aqui é bem mais confortável de tatuar do que aqui. Porque aqui tem essa veia e eu tava cuidando. Mas aqui tá mais e parece que o braço, ele anseia pela dor. Tipo, quando... Tá doendo. Quando eu coloco a agulha não dói mais. Pelo menos essa parte aqui em cima tá bem mais boa do que lá. Essas folhas aqui que eu não contornei, elas são com a tinta diluída. Pra ficar bem clarinhas. Ó. Isso. Gente, os traços, a maioria eu acabei. Meu braço tá, tipo, vibrando. Eu não lembrava da sensação de... Da tatuagem. Só de tatuar alguém. Eu vou colar agora o decalque da borboletinha aqui. Porque aqui eu sei que eu quero. Mas não sei se eu vou colocar aqui, ó. Pra mais uma continuação. Eu vou ver igual como vai ficar das duas áreas. Porque, né. Ó. Eu vou botar uma aqui e uma aqui. Mas eu acho que não. Tipo, não continua essa. Mesmo que eu queira. Não continua. Olha, meu braço tá tremendo. Mas, ó. Os traços tão bem fininhos. E bem falhados. Mas... Eu vou continuar agora. Olha, gente. Já fiz essas três pétalas. Três folhas, na real. Ainda essas aqui. Que tu tá vendo que não tem contorno. É as mais transparentes. Que vai ser pintadas. Dá pra ver aqui. Ó, que é meio transparente. Cara, vai demorar. Eu já fiz aqui. Essa pétala aqui, ó. Deu pra um caramba. Tava até saindo mais sanguezinho que o normal. Mas vai ficar bem bonito. Ó. Olha, gente. Eu acho que a primeira flor eu terminei. Eu acabei fazendo um rastelado aqui dentro. Essa aqui. Essa pétala aqui. Eu ainda não acabei. Mas agora eu tô indo pra essa flor de baixo. E aí já já eu tô acabando. Tá muito bonito. Ficar perfeito. E aí já eu tô acabando. Gente, olha. Deixa eu limpar a câmera. Tem... Eu vou retocar ainda umas coisinhas. Mas basicamente é isso. Olha. Ficou muito lindo. Muito lindo. Olha. Ficou muito bom. E aparece não entorta, tipo... Ai, ficou muito bom. Tá lá no meio. E em vez de deixar algumas... Eu decidi pintar algumas de preto que não tinham. Era bem clarinha e uma mais clarinha ainda. Daí eu fiz uma bem escura e uma bem clarinha. Pra dar contraste no preto que eu gosto. Tchau. 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 Cara, assim... Ai. A agulha é parte que eu dei no meu celular. Ficou muito bonito O orgulho do meu trabalho Olha Muito bonito, mas olha minhas unhas Me arrependo de não ter botado Luva nessa mão Sim Ó, ficou muito bonito Então é por enquanto é isso Agora eu vou limpar aqui, eu vou tentar acelerar pra vocês verem Porque é um trabalhão arrumar essa bagunça toda Ó Pronto, agora sim Ela tá protegida Então gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu fiz Ontem, essa tatuagem já fez dois dias que eu fiz Ó, ela já tá criando uma casquinha Bem de leve Olha, dá pra ver de pertinho Que tá começando a criar uma casquinha Assim ó, cuidem dessa tatuagem de vocês Que quanto menos casquinha Menos ela vai desbotar, viu? Ai, eu sou apaixonada Apaixonada Muito Cara Lembrando De novo Não é um tutorial Não faço na casa de vocês com uma agulha qualquer E uma tintinha ali, não Cara Por favor, só não, tá? Caso você queira fazer uma tatua Chama aqui no link da Bill Que a gente marca pra você fazer uma tatuagem Por enquanto eu tô cobrando só o custo do meu material Porque eu sou iniciante Então é isso Obrigada por assistirem E essa é a novidade Beijo